O Anjo proclamou o primeiro Natal Aos pobres pastores ao céu de Belém Lá nos campos aguardar os rebanhos do mal Numa noite tão fria e escura também Natal, 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 Natal E de súbito no céu uma estrela surgiu No oriente brilhou um estranho fulgor E a terra percebeu essa luz que caiu Muitas noites ainda em esse esplendor Natal, 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 Natal Natal, Natal Natal, Natal, Natal É nos nascido um Rei divinal Natal, Natal Natal, Natal É nos nascido um Rei divinal Natal, Natal, Natal Natal, Natal É nos nascido um Rei divinal Natal, 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 Natal Natal, 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 Natal Natal, 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 Natal Amém.